mas eu tenho que mexer num espaço está ótima, está maravilhosa eu tenho que mexer num lado aqui atrás porque estão fora do lugar agora já estamos live este é um momento maravilhoso sejam muito bem-vindos ao agora Facebook Live estamos aqui em primeira mão receber e temos aqui um espaço maravilhoso onde temos aqui a extraordinária Maria Alice Medina e o doutor José Maria Amaral sejam muito bem-vindos a todos aqueles que já estão connosco, aqueles que já enviaram mensagens quero agradecer a alguns inclusivamente já enviaram mensagens a dizer que não vão poder estar presentes, mas que vão ver num momento posterior, basta seguir uma das páginas dos nossos convidados e vão estar conectados connosco porque este é realmente um momento imperdível. Temos aqui nestas Jornadas da Nova Consciência temos aqui uma senhora que tem feito uma caminhada extraordinária e que vem contá-la na primeira mão eu vou só dar aqui uma pequena nota para libertarmos aqui a nossa conversa ela define-se como uma viajante permanente é uma universalista ainda há pouco numa conversa anterior me disse eu sou uma universalista é praticando meditação é amante das artes já vão perceber a Maria Alice é formada em educação física em fisioterapia e esta dedicação ao outro ao foco e às pessoas fez com que ela tivesse uma jornada incrível global com uma experiência cosmopolita de quem participou em momentos importantes não só da história da cultura brasileira mas também do mundo dos Estados Unidos em Portugal ela hoje vai-nos falar das suas experiências na primeira pessoa e também do grande momento que foi esta viragem do Rock a Compostela bem-vinda Maria Alice Medina muito obrigada por estar hoje aqui connosco obrigada Ana obrigada pelo convite obrigada Zé pela companhia eu fico feliz de a gente poder falar de um trabalho que eu me orgulho que é o lançamento do meu livro aqui do Rock a Compostela que você está citando e tem todo um significado porque houve um momento sim em que toda toda a vida que era vivida lá começou a não não fazer sentido para mim a minha busca espiritual já tinha começado há muitos anos e era uma situação familiar onde haviam crianças e filhos crescendo tudo isso e não era o momento de de partir para um voo solo né e então aconteceu um momento em que eu senti que não era mais o meu lugar mas o orgulho de ser a mãe do Rock in Rio eu não perco também não abro mão desse título né o Rock in Rio é um motivo de orgulho da família motivo de orgulho pelo que ele representa em termos de sociedade ele constrói não só pela música mas pelo trabalho social que desenvolve sempre desenvolveu desde o primeiro são lá já agora 35 anos e aqui na Europa temos 15 anos de Europa né ele começou em 2004 em Lisboa depois 2006 e 2008 foi feito em Espanha duas edições 2015 foi feita uma edição em Las Vegas então sempre o critério foi anos pares na Europa e anos ímpares no Brasil e só uma só uma só uma só uma só uma confidência essa escolha foi sua claro tudo isto é uma estrutura gigante global que movimenta milhares de pessoas porque são a equipa e o núcleo duro é restrito claro que sim mas isso tem algum toque seu Maria Alice olha o toque só o que pode contar só o que pode contar não não eu ia dizer que eu não sei se foi toque ou se foi empurrão numa situação familiar de uma conversa um pouco mais difícil a gente vivia no Rio de Janeiro um momento político que era muito difícil para o empresariado particular onde se tentava fazer coisas que a máquina do governo daquele momento impedia por questões conceituais ou ideais ideários políticos enfim o fato é que não se conseguia a gente criava uma opção de coisa Roberto Medina meu ex-marido e pai dos meus filhos criava uma opção de situações para a cidade e não conseguia desenvolver coisa nenhuma porque aquilo empacava na mesa do lado do governo ou do secretário ou da licença que se pisasse para aquilo e ele estava ficando muito aborrecido e já àquela altura eu sempre tive muita vontade de morar fora de conhecer o mundo eu sou filha única então a minha a minha vontade de botar o pé no mundo sempre foi desde a adolescência e eu dizia para ele as crianças são pequenas é fácil de adaptabilidade qualquer lugar eu sou portuguesa há muitos anos meu pai era do Porto então a gente tinha acesso para cá enfim e nada e ele com aquele patriotismo e paixão pela cidade e não queria não queria e reclamava e aí um dia numa dessas conversas um pouco mais inflamadas sem ser briga porque a gente realmente nunca brigou foi uma relação muito bonita muito de um respeito intelectual muito grande foram 28 anos de casada eu fui muito feliz tenho muito orgulho da família estou lá na família até hoje sou amiga dos cunhados sou muito amiga da minha sogra que virou minha mãe enfim a harmonia está lá estabelecida mas àquela altura e aí neste momento de assim de satisfação insatisfação dele e a minha agonia de querer conhecer o mundo já com a família eu disse a ele se você não está conseguindo fazer nada pela cidade faz alguma coisa pelo país e vamos embora pelo menos sai sem culpa se aqui não dá alguma coisa vai dar em algum outro lugar sei lá e fui dormir deixei ele lá na sala sei lá resmungando e pensando o que ele podia fazer o que que enfim e eu não vi mais fui dormir no dia seguinte de manhã ele me chamou e disse já sei o que que vamos fazer a gente falava tudo no plural e apesar que eu era o Sancho Panza daquele grande que choque que ele é né o Sancho Panza mais magrinho mas era lá o Sancho Panza era eu e eu digo muito bem então o que que vamos fazer eu vou fazer o maior festival de música do mundo eu disse mas que bom então e como é que se começa uma coisa dessa ah não sei agora vamos ter que falar com a televisão ver qual televisão quer transmitir vamos falar com as rádios para saber o que que se canta quem é que tem maior índice de audiência e tal vamos falar vamos encontrar um lugar não é tem que arranjar uma terra para plantar isso não sei o que fez um projeto belíssimo e isso era o mês de era o mês de maio junho mais ou menos do ano de 84 e já em agosto nós já estávamos com o projeto todo desenhado com a terra alugada com a televisão comprometida com as rádios comprometidas com uma lista de gente para visitar e passamos então 60 dias em Los Angeles visitando os empresários e explicando o projeto e todo mundo dizia assim mas para fazer isso leva dois anos o senhor quer fazer isso em janeiro do próximo ano isso não funciona isso não é assim e ele dizia não mas no Brasil se consegue a dinâmica carioca é diferente e tal e nós ficamos 30 dias recebendo não 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 todo mundo achava que era coisa de maluco até porque éramos muito jovens então parecia coisa mesmo de quem não estava bem prestando atenção da cumplicidade daquilo da complexidade e num determinado momento a gente e tínhamos ficado muito amigos do empresário do Sinatra que nós tínhamos levado o Sinatra ao Brasil para cantar no Maracanã cinco anos antes quatro anos antes em 80 já que para cantar no Maracanã em janeiro também e o o empresário dele o Milton Rudin que ficou muito nossa amiga a mulher dele ele já fez a passagem mas a mulher dele é minha irmã americana até hoje Mary Carol ainda vive em Nova York e aí a gente teve a ideia de pedir a ele para fazer uma para uma convocação de imprensa porque a gente convocando não ia ninguém não é e na hora que ele convocasse tinha mais uma uma respeitabilidade um público uma mídia que fatalmente iria atrás deles né e ele aceitou convocou uma uma conferência de imprensa no hotel em que nós estávamos tinham lá 15 ou 20 veículos e ele disse eu chamei vocês aqui para apresentar este casal brasileiro do fulano 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 que fizeram um trabalho magnífico o melhor trabalho da vida do Sinatra quatro anos atrás e por isso somos amigos até hoje eu quero que vocês escutem o projeto dele aí o Roberto falou eu falei explicamos mostramos os mapas o projeto todo impresso que tinha lá com perspectivas tudo muito bem apresentado e no dia seguinte a imprensa deu inteira inteira e a primeira pessoa que nos telefonou foi o Jim Beach que era o empresário do Queen e que está no livro comigo aqui exatamente e na hora que o Jim Beach quis o Queen estava lá no alto aquilo fez uma fila e todo mundo abriu abriu e mais era eu acho muito curioso desculpe lá interrompê-la eu acho muito curioso o subtítulo o subtítulo do seu livro já vamos agora falar porque isto é uma experiência este como diz não é um guia de viagens é uma experiência e convidou pessoas importantes pessoas que têm várias visões para congregar para despertar outras pessoas a fazer outras caminhadas vamos falar aqui de uma específica mas cada um tem a sua caminhada tem o seu momento porque o subtítulo diz às vezes se ganha às vezes se aprende e não só no Rock in Rio mas também nesta caminhada como é que depois dessa família dessa estrutura dessa dessa marca que ainda por cima não é Rock Brasil é Rock in Rio não é? como é que depois disso a Maria Alice começa a dizer aqui há alguma coisa que me chama eu tenho que fazer alguma coisa diferente porque você lá está as pessoas com quem convivia estavam no topo do mundo controlava estava em todos os mídias tinha esse momento de supração como é que foi essa passagem Maria Alice de ir para um caminho diferente começar a viajar e a perceber o que é que eu quero para onde é que eu vou a despertar outras coisas o que aconteceu Ana foi que eu já tinha lido Paulo Coelho há muitos anos Paulo e Cristina são amigos de infância a Cristina tem uma irmã que foi minha colega de colégio desde miúda até o segundo grau e e no momento quer dizer eu já tinha lido as coisas do Paulo no momento de um problema maior que nós tivemos na família o Paulo foi muito presente ele ir lá para casa meditar comigo um amigo mesmo de suporte e desde que eu li tanto o diário do mago que fala da experiência dele da primeira experiência dele peregrina passando pelo alquimista o que me atraía o que me fascinava não era a experiência dele Paulo eu não sabia se ele tinha encontrado a ave maria se tinha enfrentado um cachorro se tinha encontrado a espada dele é cada um no seu na sua busca o que me encantava era a hipótese de estar num lugar de busca como se eu fizesse uma experiência de viver um período num monastério sei lá então naquela altura era o meu fascínio então existe um lugar de busca porque era uma coisa muito aberta eu já tinha o caminho espiritual mas eram tantas perguntas tanta tanta falta de saber para que lado que era para ir e o fato de tomar consciência de que existia esse lugar e que ali eu poderia ir completamente livre completamente sem defesas e sem amarras então quando eu me separei o Roberto um ano e meio depois eu já tinha um consultório como fisioterapeuta e tal e eu consegui de alguma forma arrumar a vida para poder ficar fora do Brasil 40 dias né e e foi bonito porque eu fui conversar com o Paulo dois dias antes de viajar e ele ainda me perguntou você quer vencer algum desafio não você quer provar alguma coisa para alguém eu também não e de onde que você vai começar eu vou começar da fronteira agora onde é que é mesmo não sei tem que chegar lá e saber como é que anda isso aqui né eu sabia porque quem lê o Paulo Coelho ou mesmo quem já faz o caminho sabe que também pode fazer há pessoas que fazem completo mas alguns fazem com etapas foi o meu caso eu já fiz três vezes saindo uma vez saindo só da fronteira espanhola e duas vezes saindo da fronteira da França quer dizer da última cidade da França que é Saint-Jean-Pédeport mas as outras vezes no caminho eu saí pelo tempo que eu tinha para ficar no caminho então saí de Leão saí de Pão Ferrado enfim é como se você saísse daqui de Portugal ou sai de Faro ou sai de Lisboa ou sai do Porto e vai chegar do mesmo jeito né mais ou menos o tempo que tinha é este o desafio já sabe mais ou menos isto sentia-se segura como é que completamente segura completamente segura eu fui para o caminho e aí era um outro aprendizado eu precisava aprender a ficar sozinha eu sempre viajei sempre fui uma pessoa muito protegida pelos astros e na terra então eu sempre tinha alguém me esperando sempre tinha uma tabuleta sempre tinha um apoio e eu precisava aprender a ficar sozinha então quando eu fui para o caminho eu tinha uma amiga muito querida que já tinha feito o caminho há mais tempo e eu convidei-a a ir comigo do Brasil à Espanha na hora que eu pisasse no caminho eu disse a ela na hora que eu estiver no caminho eu quero ficar sozinha então a gente caminhou junto alguns dias e depois ela foi fazer outra coisa e eu segui o caminho sozinha então e agora vamos só aqui porque aqui também está aqui o doutor José Maria Amaral ele está ali muito atento mas é o seguinte estamos a falar de uma pessoa que apesar de ser o grande desafio de viajar sozinha tinha conhecimento do próprio corpo não é? porque pelo estudo que tinha pelo trabalho que tinha feito já sabia quais eram os seus limites sabe como é que o seu corpo reagia que tipo eu gostava muito que a Maria Alice partilhasse qual era o tipo de alimentação que tinha os desafios que sentiu porque vem apesar de viajar pelo mundo vem do Brasil para um tempo e um momento diferente em Espanha como é que eram as coisas naquela altura o que eu posso te dizer Ana é que eu sempre fiz muito exercício então preparo fiz o que eu tinha de sobra o que eu fiz foi conversar com pessoas para perguntar o que era essencial que tipo de calçado ou o que eu precisava saber que eu não sabia não é? porque era uma realidade completamente diferente e eu tenho alegria de ter 13 vezes no caminho e nunca ter feito uma bolha então eu acho que eu tomei as primeiras informações que eu recebi com o meu conhecimento e o meu cuidado no caminhar não é? naquela altura quando eu comecei há 20 anos atrás a gente não tinha dry fit a gente só tinha algodão as camisetas de algodão pesam muito mais do que o dry fit então o ideal é que a pessoa tenha uma mochila que pese no máximo 10% do seu peso ponderal o que não é fácil eu tenho 60 quilos uma mochila de 60 quilos de 6 quilos não é fácil até porque mochila tem ferro já tem coisas dentro que pioram mochila do inverno é uma mochila mais pesada mochila do verão é mais barata é mais fácil e mais barata também a pessoa precisa saber se vai ficar no caminho se vai precisar sair com tudo pelo booking já pode marcar se quiser já é uma coisa tão turística que vai mas se quer ficar em albergues é outra atitude é outra necessidade que você tem e aquela altura apesar do meu encantamento de estar no caminho e é um o grande aprendizado é a falta das máscaras você deixa os adereços inteiros e não há o que fazer com aquilo lá então é um alívio absoluto de que você é você foi a minha alimentação porque aquela altura eu era vegetariana e a Espanha só come os embutidos come pouca verdura come muita batata e eu tinha mesmo dificuldade para me alimentar então eu não perdi muito peso eu perdi dois quilos mas perdi massa magra e provavelmente eram quilos de massa magra então hoje em dia eu acho que a pessoa que vai tem que ter primeiro tem mais tem mais apoio eu mesmo agora já deixei de ser vegetariana eu como muito melhor e já sei o que eu posso o que eu não posso o que vai mas uma pessoa que nunca vá ou melhor nunca tenha ido precisa sim de uma de uma de uma orientação como uma pessoa que conhece alimentação como Zé porque a pessoa pode se preparar não para ter um melhor caminho o melhor caminho é sempre uma interrogação porque cada caminho é cada caminho não é? a essência do bem-estar no caminho é você se entregar ao caminho se você vai para o caminho com expectativas ou essa cama não é boa esse travesseiro é uma porcaria esse vinho não era aquilo que eu queria você não aguenta simplesmente não aguenta fica o tempo que aguentar e alimentação vai ajudar tanto na resistência quanto na menor perda de massa muscular quanto na força para caminhar quanto na qualidade do sono que a pessoa vai ter e peregrino precisa andar comer tomar banho e descansar amanhã tudo igual andar comer tomar banho é uma rotina então o Zé pode sim dar conselhos importantes para para quem quer se preparar ou para quem já está praticamente caminhando ou para quem já foi e quer ir de novo acho que é um bom conselho necessário muito grata pela essa partilha caríssimo doutor José Amaral o nosso homeopata naturopátrio ideologista formador bom tantas formações vocês podem acompanhar em todas as descrições ele tem-nos acompanhado nestas jornadas da consciência trazendo estes modelos inspiradores de pessoas que transformam que dão orientações mas que vivem esta caminhada da consciência de uma forma diferente doutor para além de estarmos a falar de Espanha pode acontecer em qualquer parte do mundo pode acontecer em qualquer altura em qualquer momento da vida porque aquilo que a Maria Alice disse é nós temos que ter ali aquela condição base depois a pessoa tem que deixar de controlar se vê a placa se não vê a placa se está ali a árvore se tem aquele momento se identificar com os processos dos outros ora este processo emocional deve ser acompanhado também exatamente com o suporte nutricional certo? Exatamente antes de mais eu quero agradecer profundamente à Maria Alice ter aberto o seu coração para estar aqui hoje é muito importante para mim e claro a Ana ter esta plataforma para nos receber é realmente eu estou um pouco enfim é uma felicidade a mim compete um pouco a parte mais técnica eu também fiz o meu caminho todos nós temos um caminho não é verdade? eu também quis com muito prazer e muita alegria fazer um caminho aqui para que os queridos ouvintes do programa agora possam absorver um bocadinho a informação vou sumarizar porque já existe alguns estudos científicos são muito interessantes eu estava doiciado a lê-los mas aqui atendendo ao tempo eu vou ser o mais preciso possível então eu vou partilhar convosco como é que foi o meu caminho perante este desafio aqui do Rock ao Compostela também é o meu Rock aqui roubando um bocadinho a palavra a Alice é o meu Rock que eu vou partilhar com você é muito interessante porque eu não quero deixar aqui os detalhes de lado o caminhante o peregrino pode percorrer entre 10 a 40 quilómetros por dia em média 25 quilómetros alguns autores dizem que por cada minuto de caminhada aos 5.6 quilómetros por hora ocorre um desgaste de 5 calorias o que significa um acréscimo de 300 calorias por hora de caminhada a um ritmo intenso o CREF que é um colégio muito interessante um colégio de educação física no Brasil diz que muito rapidamente e em resumo a quantidade energética deve conter entre 60 a 70% de hidrato de carbono eu acho que aqui é a base e a Alice com certeza que revigora o que eu estou a dizer 20% de lípidos evitando os saturados e 10 a 15% de proteínas de alto valor biológico doutor José Amaral só uma questão só uma questão vou pedir a sua ajuda nós temos aqui pessoas que têm total conhecimento sobre isso mas como isto é para desportar consciências só aqui um exemplo de uma proteína um exemplo para quem não tem ai vai dar ok perfeito muito graças isto foi um caminho tão delicioso que eu deixei deixei-me levar claro claro então resumindo as calorias variam entre 2736 mas podem ir até 4100 4500 claro que isto atendendo ao peso atendendo à idade etc estou só a falar no conceito geral para poder chegar a todos e falar um bocadinho de tudo bom há ali certeza que se lembra dos bocadilhos não é ali se eu estou a dizer bem bocadilhos a sanduíche que existe muito bem que podem começar com com o café da manhã o pequeno almoço com o queijo ou então a chamada tortilha para quem é vegetariana ou amuleto de batata mas o bocadilho também pode negociar porque em Espanha eles também têm este bocadinho este gosto de alguma negociação e para quem for vegetariano como a Alice falou pode ser o bocadilho com alguns vegetais eu acho muito importante aqui o detalhe da mineralização a palavra mineralizar é a chave e há uma coisa fantástica para mineralizar que é a banana desidratada a banana passa também como é conhecida o desidratado é fantástico porque o que é que é o desidratado como a Ana estava a dizer temos aqui uma audiência vasta o desidratado é retirar a água e manter os nutrientes ah mas como é que eu vou fazer agora isso bom como é que vai fazer olha vai ou compra um desidratado ou então em casa pode utilizar com fogão até ou no máximo 50 graus e o que leva é um bocadinho de tempo entre 20 horas ou então pôr ao sol 14 horas o desidratado é fantástico eu também sugiro as barras de cereais obviamente quem prepara um caminho não faz o caminho de hoje para amanhã portanto há uma sequência antecedente que faz toda essa preparação então a nutrição também deve ser pensada barras de cereais tão fáceis de fazer com aveia com alfarroba gengibre cacau para dar energia porque o caminhante precisa de energia há aqui coisas bastante divertidas que também devem ser feitas e é estimulante o almoço ok não deve como a Alice estava a dizer são embutidos embutidos como é que eu vou fazer em Espanha eu vou morrer na estrada mas não pode não pode morrer na estrada então ok eu não posso também comer aqueles almoços de churrasco de domingo à tarde não vou ficar com a pança cheia desculpem se é peregrino se é peregrino não almoça exatamente se está no caminha depois exatamente exatamente se está no caminha se não exatamente e portanto tem que ser uma coisa leve uma ingestão leve onde eu primorizo é o jantar o hidrato de carbono o repor a energia e aqui falamos aqui do arroz o arroz integral a batata doce porque eles têm poli-sacarídeos vegetais portanto traduzindo vai repor a energia vai ajudar na reconstituição que é bastante importante do corpo do peregrino portanto estou a falar da banana da leguminosa já disse o arroz integral a batata a quinoa que também tem hidrato de carbono como a cenoura ralada por exemplo tentar adaptar porquê? porque o caminhante passeia também passa desculpem passa por muitas vilas muitas cidades que às vezes tem pequenos mercadinhos pode ir comprando um legume ao outro não pode ali se é possível comprar uma a grande maioria a grande maioria dos peregrinos que ficam nos albergues eles se cotizam cada um compra uma coisa e cozinha junto exatamente a importância também aqui de uma coisa que é fundamental é a água mas a água tem aqui um truque deve ingerir água entre um litro e meio a três litros no total mas se possível oitocentos mililitros por hora de atividade porquê? porque o estômago não aguenta e explodem água a pessoa não vale a pena ingerir muito a correr depois para casos extremos de hidratação os ouvintes da Ana gostam bastante de dicas então eu tenho aqui uma pequenina dica para um caso extremo de desidratação é um soro caseiro uma colher de chá de sal mais uma colher de açúcar mais um litro de água e ir bebendo porquê? qual a importância disto? um detalhe muito técnico muito rápido quando o líquido corporal fica abaixo ocorre uma diminuição do fluxo sanguíneo e um aumento da frequência cardíaca ou seja o desgaste é muito maior portanto são pequeninos truques muito rápidos e quase 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 a finalizar eu vou falar das famosas bolhas nos pés que felizmente a nossa convidada nunca as teve nunca passou mas eu conheço pessoas que sofrem imenso com isso então a nível da medicina natural é onde eu me enquadro o famoso gel da aloe vera juntando a aromoterapia muito simples para as bolhas a 20 mililitros de gel da aloe vera puro juntar 4 gotas de óleo essencial de lavanda e de melaleuca são calmantes e cicatrizantes mas se a bolha tiver já uma desgraça com sangue e muito dolorosa já muito vermelha faz com óleo de coco também a 20 mililitros de óleo de coco adicionar melaleuca e camomila é cicatrizante e anti-inflamatória é muito potente e em finalizar mesmo a Ana recebeu alguns contactos dos ouvintes para falar na perspectiva emocional aliás como a Alice também já falou é porque o peregrino não vai só o corpo vai a mente vai o espírito vai a alma vai tudo junto portanto todos aqueles corpos devem ser ajudados muito rapidamente o complexo B é a alma do negócio como estou a falar a nível da medicina natural não é tomar no dia que vai iniciar faz uma preparação de duas semanas de antecedência três a medicina natural não é urgencial porque não vai funcionar no próprio dia o complexo B estabiliza o selênio e alguns estudos que têm uma importância nos jovens vai ajudar a Ana também me pediu para teve alguns contactos para falar de algumas faixas etárias os jovens 100 microgramas por dia vai regular a parte emocional porque o jovem enfim todos nós ainda somos mas já vivemos também os 20 e os 30 sabemos que aquilo tudo vive dentro de nós então estabilizar ali um bocadinho para que a pessoa consiga encontrar o seu eu a vitamina D essencial o magnésio o bisglicinato como a Alice sabe de certeza viveu com alguns colegas há pessoas que têm alguns desarranjos intestinais porque são muitas águas muitas correntes bebem aqui hoje um bocadinho ali outro e o magnésio bisglicinato estanca diarreias e alguns incómodos que a pessoa possa ter durante o caminho 400mg e o magnésio estamos a falar transmissão nervosa contração muscular coagulação sanguínea produção de energia que o caminhante bem precisa e claro bom não podia terminar sem a proteína whey neste caso a isolada hidrolisada bastante importante para a recuperação aeróbica como a nossa aqui convidada Alice de educação física sabe a importância da proteína whey na degradação muscular e os vegetarianos os veganos já têm proteína whey também adaptada para eles já não estamos mais na época só da outra que era muito muito específica portanto um jeito de resumo porque foi uma alegria e era impossível aliás estou mesmo contente a fazer isto porque descobri aqui muita coisa que parece que também viaja já e com a Alice para Compostela gratidão 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 profunda porque é exatamente isso diga alguma coisa contactem que eu posso dar alguns detalhes até mesmo a receita da bata de cereais sem gluten que é muito fácil de fazer prepara-se antes e leva-se naquelas mochilas fantásticas que cabe tudo porque é essa decisão inclusivamente já sabem que os contatos do Dr. José Maria Amaral estão anexos a este vídeo podem deixar também nos comentários também de homeopatia e de iridologia exatamente o que é que acontece aqui como ele acabou de dar o exemplo nós todos temos uma caminhada eu já agora quero só dar aqui alguns que estão aqui que também fizeram caminhada comigo ao Nepal e à Índia um contexto completamente diferente e mesmo noutras a Marrocos e a outros países cada caminhada pode ser inclusivamente como 2020 2020 foi uma caminhada não é Maria Alice uma caminhada em que se perdeu aquela noção do tempo em que se perdeu a noção do espaço alguns estão confinados neste momento por exemplo eu estou num país que está aberto mas a maior parte dos países estão em lockdown ou fechados ou com serviços fechados como é que depois destas destas jornadas em que não fez uma nem duas nem três nem quatro de repente porque a Maria Alice já partilhou connosco que viajou muito portanto podia ter escolhido outros cenários podia ter feito outras caminhadas escolheu esta não é? podia porque a caminhada da consciência pode ter várias manifestações surgiu um momento em que decidiu bom vou compilar isto num livro de forma a inspirar pessoas já o tinha feito no Rock in Rio e agora vou fazer isto e como é que fez? há uma das coisas que eu achei muito curioso porque não foi não teve aquela necessidade da Câmara claro que estava contactada e teve o seu celular porque estão aqui pessoas que estão também do Brasil aqui um abraço ao grupo de mídia TV e Rádio Digital que está aqui na pessoa do seu diretor também nos veio aqui saudar no seu celular conseguiu gerir captou momentos e depois chamou um grupo de pessoas que são muito queridas ao seu coração outras que têm uma capacidade catedrática para poder explicar como é que foi esta experiência do Rock a Compostela Ana o que eu quis fazer foi trazer ao público e levar para o mundo porque ele já foi lançado no Brasil já foi lançado aqui em Portugal e está indo para a Espanha também é um livro que ele traduz o meu olhar apaixonado pelo caminho mas ele não é um livro guia ele não é um livro autobiográfico ele a minha intenção foi fazer um livro lúdico um livro onde as pessoas não não se decora ele não tem princípio não tem meio não tem fim você pode encontrar fotos do final do caminho cá no início não é e o que eu fiz foi mandar desenhar um mapa que não é mapa guia é um mapa que só refere qual foi o caminho que eu caminhei e aqui no início também mostram as as a credencial peregrina que são os carimbos que a gente tem que ir recebendo ao longo da caminhada é como se fosse um passaporte não é porque ao longo da caminhada ele está ele é o passaporte peregrino chega no albergue se você não tem isso você não pode ficar porque o albergue não é alojamento para turista né então quando você você carimba onde você dorme e ao chegar a Santiago a oficina do peregrino consegue pela quilometragem saber se realmente você chegou 100 quilômetros a pé ou 200 de bicicleta que é o que dá direito ao diploma que se chama compostelana que é um diploma escrito em latim que atesta que você chegou a pé ou de bicicleta a Santiago então ela tem aqui no início ele tem a minha primeira credencial depois aqui ao final ele tem a última não a penúltima porque esse livro foi feito em 2016 foi lançado em 2018 mas em 2018 eu já fui para o caminho de novo ele como eu quero quis fazer um livro lúdico ele é um livro que não você não decora ele tem textos textos curtos onde você lê e termina ele fala um pouquinho dessa dessa transição do rock como é que eu saí do rock e virei peregrina mas ele não fala demais do rock eu convidei a Cristina Oiticica que é a mulher do Paulo que é minha amiga para fazer o prefácio porque ela é uma peregrina não é só a mulher do Paulo eu convidei um professor meu que é um querido amigo que é um catedrático de história medieval do caminho professor Zé Andrade a falar a parte histórica antes que eu dissesse alguma bobagem pelo menos garantia a palavra a palavra do editor fala um pouquinho de mim mas já explica o QR Code porque o livro tem dez QR Codes com pequenos filmes a ver no caminho do caminho eu coloquei frases no meio das fotos para a pessoa introspectar e poder caminhar comigo pelo livro não deixando quer dizer permitindo que a pessoa mesmo em casa que pudesse se interar do caminho com os desafios que ele tem a gente tem que andar procurando uma seta amarela que pode estar como essa que está escrita numa pedra pode estar num poste pode estar numa parede pode estar num mojito qualquer coisa e coloquei frases então minhas e de outros pensadores para que as pessoas pudessem ter essa introspecção e esse olhar um pouco mais aprofundado são fotos todas feitas com o meu telefone celular fotos feitas por mim o texto é todo escrito por mim no Brasil ele tem um aspecto que eu fico muito orgulhosa de ter conseguido fazer que é um audiodescrição para deficiência visual que eu não consigo trazer para a Europa porque o direito autoral é absurdo claro e também aqui no início eu tenho um texto belíssimo que é de uma peregrina querida Jana Carvalho onde ela escreveu lindamente descreveu lindamente o que é ser peregrino que é uma mensagem linda e então ele entra assim muito ampassant outra coisa importante foi que o designer Jorge Faustin que eu contratei para fazer para fazer a dinâmica a parte gráfica do projeto ele entendeu exatamente o que eu queria e eu disse eu quero um livro divertido eu quero um livro que você pode brincar com as fotos elas são todas minhas não tem que pedir licença para ninguém então o livro tem foto deitada foto em pé foto redonda ele escreve de cabeça para baixo ele muda de pia o livro está todo traduzido no espanhol então o pedaço do rock que foi o que você me perguntou ele aqui começa e olha outra alegria essa marca que está aqui assim rabiscadinha foi feita por um a gente fez um concurso na empresa para estimular os funcionários a participarem da criação do festival e quem fez a marca foi o Cid Castro que é um doce querido amigo meu que já vive cá em Portugal há 32 anos tem dois filhos portugueses que são artistas de televisão de novela e é essa marca da guitarra que foi o foi o que o Cid fez a cada patrocinador agora eu acho que a marca não viva mais não muda mais melhor dizendo porque ela entrou no conceito do mundo melhor exatamente mas o segundo rock por exemplo que eu ainda estava lá casada o principal sponsor era a Coca-Cola então embaixo da guitarra entrou a onda da Coca-Cola depois era uma outra coisa que entrou um outro braço qualquer então aqui tem os ingressos do primeiro rock que eram dez dias seguidos tem fotos com artistas está aqui o pessoal aqui nessa o pessoal do Queen e depois tem uma foto minha daquela época que é eu gosto muito dela porque ela traduz bem ai desculpa isso aqui é ele não é fácil de manusear assim olhando para a câmera é porque a capa rígida e é grande é uma é uma então ó tô eu aqui no primeiro rock e aqui essa esse tênis é a capa do livro de 30 anos quando o Rock Rio fez 30 anos que se se fez um livro histórico belíssimo também da história do Rock e aí começa o caminho aí já muda para uma hemotipia medieval com visão de castelos e toda a viagem que o livro é proporciona a quem mergulha nele não é e o subtítulo é eu acho que é a grande mensagem do caminho para cada um de nós não é onde a gente tem é se tiver os sentidos abertos né atentos a gente sempre aprende por mais difícil que seja a jornada por mais desafiante que seja eu acho que eu acho eu não gosto dessa palavra eu acho eu sinto e eu experiencio isso ainda no meu dia a dia quando se abre ao aprendizado seja ele de onde vier não é seja ele de que tipo for pode ser de relacionamentos pode ser de estudo pode ser um aprendizado mais espiritual pode ser um aprendizado turístico pode ser um aprendizado técnico se você se abre ao aprendizado com certeza você ganha porque é profundamente enriquecedor então o meu o meu primeiro mote para fazer o livro foi entusiasmar as pessoas a viver uma experiência peregrina não necessariamente no caminho ao Santiago de Compostela porque pode ser uma peregrina pela vida não é você pode ser uma peregrina na sua busca pessoal e que é assim que hoje em dia o que você acha uma parte de mim não voltou para lado nenhum vive no caminho então quando eu voltei a primeira vez eu tinha vontade de fazer um albergue de viver lá de tratar as pessoas porque eu tratava muita gente enquanto eu andava como fisioterapeuta ajudei imenso então era a minha vontade aquela altura eu não tinha condição de ir para lá e agora já se passaram muitos anos acho que também já não é mais mas já estive como voluntária no caminho mais de uma vez e ficando nos albergues e atendendo as pessoas então a jornada eu acho que a jornada principal é na vida é na hora que você se se dispõe ao aprendizado se dispõe à aventura do viver não é e leva aí sim juntando com tudo que o Zé falou lindamente é lembrar que nada disso que a gente vê é real não é a gente não trouxe e não vai levar a casa de viver é aqui é nesse corpo onde a gente precisa nutrir emocionalmente beber água para lavar a serpentina tirar o lixo comer colorido para poder botar flores em cima da mesa desta casa abrir as janelas trabalhar suas emoções para que você não não deixe aquilo enferrujar uma hora você quer abrir a janela não vai porque há tantos anos que não mexe lá e de modo que essa consciência do seu todo que não é este todo é esse todo aqui que é fácil porque está ali o dia todo você se acompanha dele quando você percebe essa união muda tudo porque aí você você se transporta a cada experiência com uma outra qualidade com um outro aprendizado com uma outra gratidão com um outro um outro brilho um outro uma outra maneira de encarar o desafio que claro são diários não é hoje em dia a gente vive esse susto pandêmico onde todo mundo achava ou quase todo mundo achava que é lá na China é muito longe aquilo aqui não chega é como o iceberg que rompe que quebra lá em algum lugar faz um estrondo para quem está lá perto aqui parece uma rachadura e aquilo cai dentro da água e a gente tem a pretensão de achar que a água não cresce por lá de cá que aquela onda é só lá exatamente então eu ia lhe perguntar uma última mensagem mas acho que essa mensagem foi absolutamente extraordinária no sentido de poder inspirar as pessoas e quero agradecer a vocês os dois e àqueles que estão connosco e aos que se vão conectar connosco amanhã ou depois ou nos próximos tempos assim que todas as plataformas porque ele vai ficar disponível em todas as plataformas porque realmente e como a Maria Alice disse é fundamental o sentido de humor e a alegria de fazermos esta caminhada o mais importante não são as etapas é a caminhada em si claro hoje neste dia 21 de dezembro que toda a gente está muito ansiosa muitos de nós estão conectados com vários tipos de meditação nesta entrada desta energia nesta celebração e para quem sabe um bocadinho da astrologia de Saturno com o Júpiter que é chamada a Estrela de Belém que aconteceu há milhares de anos e que nos vai iluminar é uma abertura para esta nova consciência para esta noção de que somos todos iguais e todos temos uma marca digital por isso eu quero agradecer profundamente Maria Alice está convidadíssima quando quiser nós estávamos aqui horas a ouvi-la e tem vários capítulos sobre Maria Alice e Dina e as caminhadas temos muitos assuntos muitos assuntos muito grata Ana muito grata Maria Amara eu é que agradeço muito grato pelas suas partilhas muito grato por estar aí com essa energia masculina sabe muito que eu gosto eu gosto disto com este equilíbrio é fundamental a gente não pode viver sem eles dão trabalho mas enfim exatamente eu acho que o equilíbrio que esta energia Yin é muito mais ativada quando temos uma energia Yang do outro lado muito grato pelos seus silêncios pode e deve grato pelos seus silêncios grato pela sua caminhada por ter ido estudar e trazer algumas das questões que alguns já me tinham colocado que nestes dias vão poder ter respostas e por favor diga-te sua justiça a palavra caminho é muito simbólica para mim e realmente o que eu posso o que eu posso dizer é que gostei muito 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 de estar aqui a fazer este caminho com todos vós o caminho tem muitos palcos e este palco vou aguardá-lo bem dentro do meu coração gostei muito deste palco deste caminho muito obrigada eu é que agradeço e muito grato por ter trazido a Maria Alice porque é uma inspiração e as pessoas precisam normalmente são aquelas pessoas é como lá na China Maria Alice Medina é aquela senhora lá naquele núcleo muito distante não é? naquele clube restrito de pessoas e essa disponibilidade essa humildade essa forma de se mostrar é maravilhosa eu sou profundamente grata muito bem-vinda muito grata por trazer essa consciência e esse despertar eu não tenho a menor dúvida que as pessoas vão ficar tocadas e se vão inspirar na sua caminhada que é diária muito grata muito grata a todos beijo Ana obrigada novamente pode chamar que a gente tem muito assunto beijo 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 está aqui um compromisso vamos ampliar devolver para o éter e muito grata e a vocês todos que estão aí que esta nova caminhada que se inicia hoje que 2021 seja realmente a concretização a vossa cocriação lembrem-se de ser criativos de colocar no mundo a vossa pegada como a Maria Alice Medina fez um beijinho muito grande gratidão bem-aja boa Ana boas festas obrigado gratidão a vossa O que é isso?